Semana passada o MST invadiu a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária lá na Bahia e o governador Jax Wagner, em vez de mandar expulsá-los imediatamente, teve a brilhantíssima ideia de dar-lhes 600 quilos de carne por dia. Assim, os invasores ficaram muito bem acomodados, comendo carne às custas do dinheiro público, tiveram 32 banheiros químicos, dois chuveiros improvisados, todas as regalias possíveis e imagináveis. Até que fizeram acordo ontem e saíram. Só faltou o Jax Wagner fornecer um motel privativo para procriarem as custas do dinheiro público e aumentarem o número de miseráveis que são facilmente cooptados pelo MST, formando massa de manobra para esse movimento execrável, que até o Wagner Moura elogia. Eu acho um absurdo isso. Eu tinha feito um vídeo sobre o MST, um vídeo antigo, então eu recomendo que assistam para ver o que é realmente o MST, uma organização criminosa, por que não terrorista, né? Por isso é que não querem tipificar o crime de terrorismo, para não enquadrar o MST, porque é isso que eles fazem. Eu lembro que meu irmão foi para a Bahia na época das eleições e me disse que lá só tinha propaganda do PT. Então, tá explicado, né? Por isso o PT consegue se manter no poder. Eu só tenho a lamentar pela maioria dos baianos que votou no PT. Agora, aguentem. E continuem assentando esses vagabundos, formando novas favelas rurais para o Brasil se orgulhar e quem sabe, na próxima visita do Obama, mostrar para ele como nos orgulhamos das nossas favelas.